E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Átila Kawauchi e hoje eu vou falar sobre o encerramento do desafio Pintando Miniaturas 2021 das premiações das categorias e vai ter prêmio viu gente, vai ter prêmio nesse negócio. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br barra pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. Bom, vamos começar falando a informação crucial que é o desafio encerra no dia 10 de dezembro de 2021. Então você tem até essa data pra postar as suas miniaturas com a hashtag. Após essa data, não aceitarei mais os envios. Uma outra coisa que é importante a gente falar é que se você for uma das pessoas que completou o desafio Pintando Miniaturas, você vai ter que me avisar de algum jeito e o jeito que você vai ter que me avisar é comentando aqui nesse vídeo falando Eu terminei e mando o link do seu perfil ou o arroba do seu perfil, tá? Você pode mandar o link de URL mesmo do perfil ou o nome do perfil que tá lá pra eu poder olhar e ver se você realmente de fato completou todos os itens do desafio. Se você não sabe quais são esses itens, confere lá no vídeo que está aparecendo agora como sugerido do desafio, que você vai ver todas as regras lá, não vou falar elas aqui. Então você tem até o dia 10 de dezembro pra me avisar que você completou e aí eu vou passar com os juízes, a gente vai dar a nota e tudo mais. Caso você não tenha recompletado o desafio, lembre-se que eu vou ter categorias que eu vou premiar com o primeiro, segundo e terceiro colocado, categorias que serão premiadas também, independente se você completou ou não. Óbvio que os melhores prêmios são de quem completou o desafio, né? Então vamos falar agora dos prêmios e como vai funcionar a estrutura. Eu não vou ficar citando todas as categorias que serão premiadas, porque eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, porque caso isso se altere ou adicione mais coisas, vai estar tudo descrito aqui embaixo. Vamos começar falando da categoria do desafio completo. Teremos medalha de primeiro, segundo e terceiro lugar. E além das medalhas, eu vou dar um vale de compras que a Arsenal Craft vai prover. Aliás, a Arsenal Craft vai dar mil reais em vales compras pra miniaturas que eu vou distribuir entre as premiações. Mil reais! É... O Tutuzinho tá chorando agora, gente. Ele não gostou. Quer trazer ele aqui pra eu ver? Ele na gravação? O Arthurzinho está chorando. Só pra vocês saberem, então, o primeiro colocado do desafio completo ganha medalha de ouro, ganha um kit da Scale 75 e ganha um vale de 80 reais em compras de miniaturas. Tem que ser de miniaturas. Não se esqueçam que esse vale de compras só vale pra miniaturas, porque a ideia é como se eu estivesse dando uma miniatura junto com a premiação, tá? Então só vale pra miniaturas impressas pela Arsenal e você vai receber esse cupom, vai poder usar lá e comprar qualquer miniatura até esse valor. Você pode comprar uma ou mais miniaturas, né? Tem vários valores, o range de valor varia bastante, mas 80 reais. E além dos 80 reais da Arsenal Craft, o primeiro colocado também vai ganhar um vale de 300 reais da Co3D para ser gastos da forma que ele bem entender, comprando o STL que ele quiser. Lá tem muitas opções também. Então somente o primeiro colocado vai ganhar esse vale de 300 reais. O segundo colocado vai ganhar medalha de prata, um kit da Scale e um vale de 50 reais. O terceiro colocado, bronze, kit da Scale e um vale de 40 reais. Então essa premiação vai ser a melhor premiação, porque todas elas, além de ter o kit da Scale, vão ter os maiores valores em cupons para miniaturas na Arsenal, além das medalhas, é claro. Então o desafio completo vai ser o... Ah, o filézinho. As demais categorias que vão ser premiadas, elas vão estar todas listadas aí embaixo. Algumas categorias vai ter premiação de primeiro, segundo e terceiro, e outras categorias terão premiação somente de primeiro. Quando as categorias tiverem premiação de primeiro, segundo e terceiro, vai ter a medalha, né, de ouro, prata e bronze, juntamente com os vales miniatura da Arsenal Craft, né, nos valores de. O valor pro primeiro colocado, então, é de 60 reais. Lá na Arsenal Craft, você compra em miniaturas impressas. O segundo é 40 reais. E o terceiro é 30 reais para você gastar lá na Arsenal Craft. Então todas as categorias que serão premiadas, que terão primeiro, segundo e terceiro, vai ser essa ordem. Se a categoria só for premiada em primeiro lugar, como, por exemplo, a categoria de Tibi, só premiarei o primeiro lugar, esse tem o vale de 60 reais. Mas eu não vou me alongar aqui, todas as categorias terão medalhas, não se preocupem. E você lê na descrição, então, todas as categorias com todas as premiações certinho, vai estar aqui embaixo na descrição. Não vou ficar falando uma pura, porque não é esse o objetivo do vídeo. Além disso, no dia que eu for anunciar a premiação de quem venceu o desafio, que já vai ter passado pela avaliação dos juízes, que serão o Felipe, a Manu e eu, né, o Felipe e a Manu, que participam comigo no minicast. Nós três vamos estar avaliando as miniaturas, dando notas, tal, conversando a respeito. E eu vou fazer esse anúncio numa live, que ainda não tem o dia definido, mas o dia vai estar aí na descrição. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso você esteja vendo isso depois. Mas essa live, eu vou fazer toda essa premiação indica a todo mundo que ganhou. A gente vai escolher quem vão ser os concorrentes da categoria popular, que vai ser votada depois. Eu vou fazer uma votação em vários lugares diferentes. Vou anunciar no meu Instagram, vou anunciar aqui no YouTube, enfim. Vai ser cinco que serão selecionados para o voto popular. E aí esse voto popular também terá medalha de ouro, prata e bronze, também com os cupons da Arsenal Craft no mesmo esquema. E isso será anunciado na live, quem vai entrar para a votação. Além disso, no dia da live, a gente vai ter seis sorteios. Vamos sortear a tradicional miniatura impressa pela Arsenal Craft, que a gente vai definir qual vai ser ainda. Para quem estiver participando da live, só de você estar participando ali da live, você já vai ter chance. Sortearemos também quatro cupons de R$100,00 para você gastar no site da Smooth 3D, patrocinador aqui do canal também. Então, você vai poder usar para comprar os washes dele, por exemplo, ou se você tiver impressora, você pode comprar resina, enfim. E esse cupom vai te dar o direito também de frete grátis. Aliás, todas as premiações são com frete grátis. É importante a gente dizer aqui, você não vai pagar frete de nada. Você ganha e recebe em casa gratuitamente, tá bom? Então, esse cupom da Smooth 3D vai te dar o direito do frete grátis também. Então, se você quiser gastar esses R$100,00 e jogar mais algumas coisas por cima ali, você mantém o frete grátis. Mesmo esquema da Arsenal, quando eu sorteio a miniatura, né? Você ganha a miniatura e o frete grátis. Se você quiser adicionar mais itens, o frete já está grátis para você. Então, teremos esses seis sorteios, quatro cupons, uma miniatura da Arsenal Craft, isso para quem estiver assistindo. E agora, o último, que seria um kit da SKA75, mas somente os padrinhos e membros do canal vão poder participar desse sorteio. Esse é para dar um mimo extra ali para quem apoia o canal e está apoiando a Mocota. Então, esse sorteio vai ser exclusivo para membros e padrinhos, mas ele será feito durante a live. Para participar, eu vou mandar um formulário para os padrinhos, tá? Eu vou avisando eles em vários lugares diferentes que eu tenho contato, né? Pelo padrinho, ou pelo grupo do Discord lá, se você quiser, entre, que é o grupo aí aberto, ou pelo grupo exclusivo do Telegram. E a gente vai falando, e aí eu vou fazer um sorteio separado somente para eles. Então, é isso que eu queria dizer no vídeo de hoje. Ainda dá tempo de você mandar, submeter na hashtag. Até o dia 10 ainda vou estar aceitando coisa, tá? Na hashtag. Então, até dia 10, meia-noite está valendo, tá bom? Participem. Boa sorte a todos aí. Vai ter bastante prêmio. No dia que for a live de premiação, a gente se vê lá. E assistam, porque vai ter muita... E pensa, se tiver a média que eu tenho normal do canal, que é mais ou menos umas 100 pessoas assistindo a live, às vezes um pouco mais, um pouco menos, 6 sorteios, você tem muita chance de ganhar. Então, vai valer muito a pena. Então, participem lá. Se você terminou o desafio, comente aqui embaixo com o seu perfil, porque é por aqui que eu vou ver se você terminou ou não. Você precisa me avisar. São mais de 70 pessoas que estão participando, 70 usuários diferentes que estão participando, que eu contei, né? Depois eu vou fazer uma nova peneira lá para ver se entrou mais. Então, vocês vão ter que me falar, não tem como eu ficar olhando um por um todos os perfis, né? Então, por favor, me avisem que eu vou lá verificar o perfil de vocês. E eu respondo aqui nos comentários mesmo se você está aprovado, se faltou alguma coisa, tá bom? É uma coisa bem manual mesmo. Por enquanto, ainda não tem jeito, tá bom? No futuro, teremos uma ferramenta que vai facilitar bastante o desafio, mas isso é uma conversa para uma outra hora. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Agora você vai ver os vídeos sugeridos do YouTube. Dá uma olhadinha aí se você quiser continuar vendo esse conteúdo de pintura de miniaturas aqui no canal. E se você puder deixar um comentário ou um likezinho maroto aí e se inscrever caso não seja inscrito. Eu agradeceria bastante. Inf Justice. E aí E aí E aí E aí Tchau.